Olha, que legal! É, pois é, legal! Maneiro, que inteligente! Não, não vou comprar, só tô brincando! Brincando, é? Bom, olha, meu amigo, temos itens muito divertidos aqui para um... Para um... Motorista sofisticado como você! O Nerd Móvel. Ele vem com bolso para canetas, para-brisas com lente corretiva e bancos reguláveis. Desculpem, cracas, mas é hora da limpeza da primavera. Mão no meu plantão. Senhor, fique sabendo que é contra a lei fazer sujeira. E o que vai fazer? Vai chamar a polícia? Eu tenho que me preparar para a luta. 100% gordura de hambúrguer. Eu amo dó. Tô pronto! Quanto brilho! Não olha, querido! Polícia da fenda do biquíni. Me vestindo como policial. Policial ou não, não? Policial não? Sem trabalho para você, então. Entendeu-ão? Até que não. Cadê os óculos? Está aqui. Eu vou dar uma polida para você. Toma aí. Valeu. Vai, logo! Está funcionando! Qual o motivo dessa risada? Então, Bob Esponja. Molusquina, o que você trouxe? Meus óculos, meus quadrinhos e meus bonequinhos. Será que alguém consegue ser mais verde? Eu consigo. Oi, Bob Esponja. Ei, que óculos legal. Posso experimentar? Bob Esponja, o seu olho. Está todo roxo e linchado. Como isso aconteceu, Bob Esponja? Alguém bateu em você. Cadê ele? Nós vamos resolver isso como homens. Processando. Macalhão, saltitante. É o chefe. Obrigado pela apresentação, Ligeirinho. Mas todos sabem quem sou eu. Vamos direto ao assunto. Nós temos notícias do paradeiro dos malvados. Do paradeiro de quem, ô? Agora, Bob Esponja, qual é o procedimento correto para fazer uma curva para a direita? Peraí, vou olhar no manual. Seu espelho e você, não. Higiene do cinto de segurança, não. Em posição de colisão. O que está pegando, cara? Patrick, o que está fazendo aqui? Eu estou boiando pelo rio da vida, meu chapa. Seu siriqueixo sabe que você está aqui? Sei, siri. Fogo! 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 de realidade virtual ligada. Karen, é a sua vez. Vai. Já vai, já vai. Oi, posso ajudar, moço? Olá, Sr. Bob Esponja. Eu vim entregar a sua carteira de motorista. Meus parabéns. Bom, valeu. Minha carteira de motorista? E o seu barco novo? Meu barco novo! Uau! Eu tô sonhando. Não, é de verdade. Viva a Bob Esponja. Uma curva. É melhor eu sinalizar. Bob Esponja, cuidado! Mão única. Oi, tô dirigindo. Oi, tô dirigindo. Oi, tô dirigindo. Tenho licença pra dirigir. Nada além de mim e quilômetros de estrada. Querido, não entre. Temos que parar aquele carrinho, amigas. Fim da via. Eu vou te salvar, Bob Esponja. Agora eu tô voando. Yuppie! Senhora Poof? Oi, Bob Esponja. A gente tava indo ver você. Oh, eu aposto que estavam. Pra me contar que o Larry é o seu novo melhor amigo, imagino. Oh, calma aí, carinha. Eu não quero me intrometer no que quer que isso seja. Oh, o Larry até que é um cara legal. Com muito talento e boa aparece. Eu sei, ele é incrível. Mas ele não é o meu melhor amigo. Ele só me ajudou a comprar um presente. Pra quem? Pra Sandy, é? Não, pro meu verdadeiro melhor amigo, Bob Esponja Calça Quadrada. Sério? Pra mim? E o que é? Ah, eu adorei. Você me conhece mesmo, meu melhor amigo. Eu comprei um pra mim também. Então você é o meu melhor, melhor amigo, Patrick. Como é que eu estou? Como eu vou saber? Estranho misterioso! Ai, ai, ai. Tudo tranquilo do lado direito? Tudo tranquilo do lado esquerdo? Desculpa, senhor. Desculpa, senhora. Ei, o que está acontecendo aqui? Vocês gostariam de comprar biscoitos? Atenção, coxa de frango! Temos um problema à frente. Deixa comigo, amigo. Bob Esponja, por que está seguindo a minha perna? O que você dá pra um acionista decepcionado se sentir melhor? O sanduíche? Se diga nesse cara, ele disse um sanduíche. Esse cara tem um sanduíche no cérebro. Não tenho, não! Uau! Quatro ferroes! Sim, meu mestre. Vou te trazer amostras de sangue e biscoitos. Ah, legal. Vamos colocar esse cirino gelo. Pronto! Um conjunto de pernas perfeito. Agora vamos fazer pra você. Uh, Patrick, sua cabeça está absorvendo o conhecimento dos livros como uma esponja. Uh, Patrick, sua cabeça está absorvendo o conhecimento dos livros como uma esponja. Ah! Ah! Patrick, leia essas palavras! Leia tudo! Ah! Não dá pra parar de ler... Palavras! Nossa, como ele é? Sim, Bob Esponja. Essa coisa dói, não acha? Deliciosamente horrível, amigão. Eu chamo essa aqui de... Oh, Gary. Gloriosamente insuportável, senhor. Não vamos manter essas canetas grotescas só para nós. Vamos compartilhar com todo o grande imã...